Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou muito entusiasmada com este weekly vlog porque eu vou filmar toda a minha semana para vocês e esta é a minha última semana como solteira. É isso mesmo, estamos a 7 dias do nosso casamento. Eu estou muito, muito ansiosa, nervosa, tenho muita coisa para resolver, obviamente, mas vocês queriam muito ver esta fase, os últimos preparativos, o que é que eu vou fazer esta semana e eu tentei gravar tudo para vocês. Então espero mesmo que vocês gostem. É possível que este vlog fique um pouco confuso mais para a frente porque com os nervos eu não sei o que é que vai acontecer esta semana. Mas é isso, eu queria muito bater convosco, por isso cá estou eu. Vamos agora para a nossa estreia da Escola dos Youtubers, que vai ser no Colombo. Eu estou muito ansiosa porque foi a primeira vez que eu participei, então quero muito ver como é que ficou. Depois tenho uma reunião muito importante. A seguida vamos buscar finalmente o estacionário do casamento, que é, imaginem, os menus, os papéis, os marcadores de mesa, essas coisas todas que eu quero muito ver porque eu fiz tudo sozinha, não é? Eu é que personalizei tudo e fiz tudo, então quero muito ver como é que ficou também. E ainda vamos comprar coisas que faltam a nível de decoração, coisas que temos que resolver. Enfim, vocês vão, vem comigo para tudo, malta. Fiquem por aí que esta semana, enfim, vai ser mara. Malta, agora vamos chegar aqui ao Colombo para a estreia da Escola dos Youtubers. Eu vou assim, quase descioso. E não faço ideia de ver com os vistos, não. Não tenho cuidado. É hoje, está a ter ir morrer. Vou mostrar aqui o gênio por detrás disto. Ai, não sei o que é que é que estou na hora da voz. Eu não estou ansioso, estou muito desprezindo também com estudo. Não sabias que ia ser assim? Eu sabia que eles estavam preparar coisas. Mas é assim, nós temos uma máquina de fazer memes ou o que é aquilo. Temos uma coisa, uma coisa com luz, temos balões, temos, olha, há para que fazer pipocares com a cara deles. Uau! Olha, a passadeira é cor de laranja e tem o logo. Impresso. Uhu! O que é que está? Eu não vi. Ah, mas não pode ser logo tudo. Vai ser mara, vejam só. Eu vou-vos mostrar como isto está giro. Estão a ver? Tem aqui o placar da escola, balões, toda ali uma máquina de memes. Está lindo. Tudo personalizado. Olha o meu vlog. Olha eles. Os talentos. Somos amigas, está tudo ótimo. Estamos aqui e vai ser engraçado. E sabem que a Bárbara também se casa no episódio, pessoal. Pois é. Está estranha que vais te ver hoje em casa. É de noiva. De noiva. Pois é, malta. Como é que é? Estou aqui com os youtubers. Vejam. E aí E aí E aí E aí Bom dia, hoje é domingo. E eu ontem não gravei mais para vocês, malta, porque o meu dia foi um caos. Eu tive uma reunião que não podia gravar, não é? Depois estive no IKEA, mas estava super cheio a resolver coisas para o casamento, a comprar umas coisas que faltavam. E eu não queria estar a gravar, porque depois aparecem pessoas atrás e eu não gosto muito. E depois estive em casa a tratar de coisas. Enfim, não deu para gravar. Mas hoje é domingo e estamos aqui na Ericeira. Eu adorei este sítio. Nós estamos convidados aqui a vir conhecer o espaço. São as Vilas de Album. É lindo morrer. É uma espécie de pousada, hotel, boutique, com vista para o mar. Tem um jardim incrível. Uma piscina linda. É mesmo, mesmo giro. E viemos aqui dar um passeio. Respirar um bocadinho. Ar puro. Ar do mar. E tomar um pequeno almoço. E tirar algumas fotografias, mas apanhámos um bocadinho de vento. Então, vento não é muito bom para fotos. A Bruna está aqui. Do oi. Hello. Agora vamos explorar um bocadinho o espaço. Daqui a pouco voltamos para Lisboa. Porque eu hoje ainda tenho muita coisa para fazer. Ainda vou gravar, editar um vídeo que vai sair ainda hoje. E ainda vou tratar algumas coisas do tratamento. E já vos mostro tudo. Entretanto, já cheguei a Lisboa. E tenho aqui o setup montado. Porque vou gravar agora, finalmente, vídeo de saltos. Eu já era para ter gravado este vídeo na terça-feira. Mas não consegui nem para terça nem para quinta. Portanto, vai ter que sair hoje, que é domingo. Mas eu acho que vocês vão gostar. Porque tem coisas muito giras. Apesar de não ser imensa coisa. Tem coisas muito variadas. E é o que eu acho que vale mesmo a pena. Portanto, eu vou gravar e editar para sair mais rápido para vocês. Enfim, não vou mostrar a minha bagunça. Porque, enfim, vocês nem querem ver isto. Está um caos. Mas é sempre assim quando eu gravo. Portanto, eu vou gravar agora. Editar. E depois eu tenho coisas do tratamento para resolver. Que o David agora está a trabalhar sozinho nessa parte. Por isso, sim. É isto, malta. Vida de youtuber. Não há fim de semana. Não há nada. Acabei mesmo agora de editar o meu vídeo. Já está prontinho no YouTube para sair. Então, acho 8 vídeos de saldo. Eu acho que vocês vão gostar. Acho que ficou muito giro. E o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar como é que ficou o nosso estacionário, malta. Eu estou muito ansiosa. Ontem já o vi, confesso. O David foi buscar, mas é interessante já o vi. Está lindo. E, gente, eu estou tão orgulhosa. Porque foi eu que fiz. Estão a perceber? Foi eu que fiz todo o design. E eu acho que está ao máximo. Portanto, deixem-me colocar aqui um pouquinho para o lado. Eu vou mostrar. Então, em primeiro lugar, aqui tem o nome das nossas mesas. E vocês ficam já a saber que as nossas mesas vão ter nomes de cidades onde eu e o David já estivemos juntos. Porque desde que nos conhecemos, viajamos bastante. E uma das coisas que nós temos muito em comum é gostar muito de viajar. Então, nós achámos que tinha tudo a ver connosco fazer as mesas assim. E cada mesa vai ter, então, uma fotografia nossa no sítio que é o nome da mesa. Estou a entender? Bem, não sei se eu estou super confusa, mas pronto. Basicamente, ficou assim. Que eu estou muito, muito contente. Acho que é o mesmo, mesmo giro. Esta aqui é a Viena. Mas, pronto, tem aqui vários sítios onde nós já estivemos. E eu acho que ficou muito giro. Depois, temos aqui a lista das mesas. Que ficou assim. Também ficou super giro. É tudo dentro do mesmo design. E a lista também tem aqui o nome da mesa. E a lista das pessoas que vão ficar naquela mesa. Temos também uns cartõezinhos para a malta saber qual é que é a hashtag que deve pôr nas fotos. Para depois nós vermos. Temos o nosso menu. Que também ficou muito giro. Assim, é tudo dentro do mesmo design. Acho que é o mesmo, mesmo giro. E, por fim, temos também os marcadores das mesas. Portanto, com o nome de cada pessoa que vai estar no lugar. E eu estou muito apaixonada. Isto está tão fofo. A sério, não estou a aguentar. Está mesmo giro. E é totalmente a vibe de todo o casamento que vocês vão ver, entretanto. Mas, sim, estou muito contente com o nosso estacionário, que é esta coisa toda. Ainda temos também os nossos kits ressaca, que eu estou a fazer manualmente. E acho que está mesmo fofo. Assim, de uma forma artesanal. Mas acho que está mesmo giro. Também, depois já vos mostro. Ainda me falta comprar algumas coisas para o kit. Mas está quase tudo. E, entretanto, depois já vos mostro como é que está também. E é isso, malta. Agora, o que é que temos que fazer? Agora vamos acabar de resolver as músicas do casamento e o orçamento. Porque, assim, nem eu nem o meu amor somos muito organizados. Não é, amor? Muito sou. Muito, só que não. É assim, com o dinheiro nós não somos muito organizados. A parada é essa. E nós tínhamos, obviamente, um budget. Entretanto, obviamente, já passámos o nosso budget. Mas ainda não pusemos no papel para perceber quanto é que nós passámos do budget. Portanto, esse é o momento. É o que eu gosto de fazer agora. É meter tudo no papel. Ver quanto é que ainda nos falta pagar. Organizar contas. Enfim, essas coisas. Mas... Menos boas do casamento. Mas... Estou muito contínua. Buenos dias, malta. Mais um dia. Hoje é segunda-feira. E eu estou com esta cara. Porque eu estou sem maquilhagem. Eu não sei se eu já tinha dito aqui neste vlog. Ou só no Instagram. Porque, entretanto, estou a fazer stories e vlogs. Às vezes eu confundo-me. Mas eu fiz a depilação com linha. Há quatro dias atrás. Porque eu sempre fazia com cera. Mas, às vezes, ficava com alergia. Com borbulhas, etc. E aconselharam a fazer com a linha. Porque a linha não dava isso. Não dava reação. Só que deu muito pior do que a cera que eu costumava fazer. Por isso, estão a ver? Isto é o resultado. Quatro dias depois da minha testa. Está tudo, tudo inflamado. Está mesmo, mesmo mal. Por isso, eu decidi não colocar maquilhagem hoje. Vou pôr apenas a pomada. Por isso é que também estou assim com esta cara. Aliás, estas manchinhas aqui. Foi o resultado de fazer... Por isso é que estou assim com esta cara. Mas, tudo bem. Não vou deixar isto me afetar. Eu vou rezar. Eu já vou tomar todos os medicamentos possíveis. Por todas as pomadas. Que sábado isto vai estar bom. Assim, se Deus quiser. Porque, ai... Eu tenho que cuidar tão bem da minha pele. E isto acontecer... Enfim... Estou um pouco chateada com isso. Mas, há tudo de se resolver. Hoje vai ser um daqueles dias de muitos recados. Eu tenho que ir buscar vestidos das damas do Noura. Tenho que fazer a depilação. Ir buscar o certificado de casamento lá no cartório. E levar à paróquia. Vou à farmácia. Por isso, enfim... Hoje não vai ser um dia, assim, super interessante. Mas, de qualquer forma, vocês vêm comigo. E depois vou-vos mostrar como é que ficaram, então, os kits ressaca. Que eu ainda tenho que terminar. Mas, depois eu faço isso com vocês. E outras coisinhas mais que temos aqui. Já fui à farmácia. E a farmacêutica, quando olhou para a minha testa, disse... Meu Deus! O que é que se passou aí? Vocês não estão a perceber. É porque ao vivo está muito pior do que em câmera. Mas, tudo bem. Ela receitou-me, então, misturar duas pomadas. Uma que é o Bepantana. Enfim, que eu já estava à espera. E deu-me também esta com cortisona. Só que eu acho que vou colocar só à noite. Ela disse para misturar as duas e colocar, mesmo no dia, com muito protetor solar. Como tem corticoide e não pode apanhar sol. Eu tenho medo de ficar manchada. Por isso, para não piorar ainda mais a situação, eu vou colocar só o Bepantana. Aliás, já coloquei aqui no carro. Sei que está assim meio brilhante. E vou deixar a pomada com cortisona só para a noite. Porque não vá eu piorar ainda mais o problema. É isso. Rezem para mim que isto vai melhorar. E bora lá. Porque temos muita coisa para fazer hoje. Bem, já temos vestidos de damas de novo. E agora eu vim à catavaçá-los buscar o meu acessório de cabelo. que eu vou usar no catamento. Eu estou muito ansiosa. Malta, vejam só o meu acessório de cabelo. Muito obrigada, Catarina. Isto é uma obra de arte. Eu literalmente pedi-lhe com duas semanas. Duas semanas. Duas semanas. Ela disse em duas semanas. Não sei se vou conseguir, mas confiei na pessoa certa. Porque vejam só, está maravilhoso. É exatamente o que eu queria. Vou voltar a pôr aqui no meu cabelo porque eu esqueci de chamar. Estou sempre a partir de elas, mostraram como é que fica. Entretanto, a pessoa vinha buscar o acessório para o cabelo e também levou os brincos. Gente, sério. Olhem que obra-prima. São lindos de morrer. Vai ficar maravilhoso. Muito, muito obrigada. De volta à casa. Gente, estou muito feliz. Estou muito feliz com os meus acessórios. Eu acho que vai ficar lindo. Estou muito, muito ansiosa. Meu Deus do céu, não estou a aguentar. Entretanto, o meu dia, nem vos conto. Vocês estão a ver uma parte, mas foi filas, foi correios, foi burocracias, foi paróquia, foi tanta coisa. Eu literalmente ainda não parei um minuto. Eu agora tenho 10 minutos em casa para acabar de agrafar os saquinhos de kit ressaca que eu vos vou mostrar e depois tenho que ir a correr e fazer a depilação porque está marcado para as 5 e hoje é o único dia que eu consigo fazer, portanto não tenho como desmarcar e ainda tenho imensas coisas para resolver também. Sério, hoje não está fácil, mas vamos com fé. Estes são aqueles que ainda não estão acabados. Eu vou vos mostrar o que é que vem aqui dentro de cada um. Então, os nossos kits ressaca vêm assim neste saquinho que é muito bom. Eu tive saco de pão, estão a ver? E eu até queria que fosse mesmo saco de pão sem as alças, mas não encontrei. Qualquer das formas, aqui dentro tem então uma garrafa de água pequenina, temos enodigestivo que é, pronto, estão a entender, para ver se o estômago recupera depois da festa. Temos também um suplemento para ressaca, portanto é um suplemento feito com várias vitaminas, cafeína, etc. para recuperar da ressaca. Temos também paracetamol para as dores de cabeça e chiclete, portanto temos aqui dois sabores de chiclete, temos este e temos o de menta, porque, enfim, não preciso explicar porque é que eu acho que chiclete é um bom adereço para o kit ressaca. E é assim que nós temos, eu acho que ficou mesmo fofo e acima de tudo acho que é muito útil porque em todos os tratamentos que eu fui eu senti falta destes... Deixa a pequena ajuda no dia seguinte. E a minha ideia é então fechar este saquinho com o agrafo e o cartão personalizado que eu mandei fazer, que está assim, está muito fofo, gente. E ele diz, kit ressaca, para te salvar amanhã e depois em baixo entre parentes diz, google ressaca, this will save you tomorrow. Porquê? Porque a maior parte dos nossos convidados não são portugueses e então não iam perceber o que é que era ressaca, então nós colocámos isto como uma forma de brincar e também de eles aprenderem alguma coisa em português, não é mesmo? Porque tem um casamento aqui, tem que aprender português. E a minha ideia é então utilizar este cartãozinho para fechar o... o saquinho. Vamos ver se vai dar certo porque... enfim, eu não tostei, né? Eu estou com fé que vai dar certo. Ficou muito fofo. Não estou a aguentar esta minha obra de arte. Vejam só. Ai, está lindo. Eu estou apaixonada, gente. Digam-me o que é que vocês acharam, mas fica já a dica que é uma ótima dica vocês fazerem isto em casa porque há várias empresas obviamente a vender. Muito caro porque, enfim, poupa-vos trabalho. Mas é muito mais giro e muito mais barato vocês fazerem em casa como eu fiz. Compram o saquinho, mandam fazer o cartãozinho e agrafam. Eu acho que é o mesmo fofo. Portanto, agora o que eu vou fazer é isto para todos os kits que eu tenho aqui. Bom dia, mais um dia aqui comigo e hoje eu estive a fazer imensas coisas. Estive a arrumar a minha casa quando é super cedo. Estive a organizar tudo. A minha mãe chegou hoje à noite e assim a minha casa estava em Pantanas. Tinha mesmo que organizar. Fui fazer as unhas e os pés e foi esta a cor escolhida. Eu acho que é linda. Eu adoro. Acho que tem tudo a ver com casamento. Já tinha usado antes e disse mesmo, olha, quando me casar quero usar esta cor. Acho que é muito gira. E já sei que me vão perguntar qual é que é o verniz. Eu sei que é da Andreas e Stephanie Gel. E eu não tenho certeza do número. Parece-me que é o N2, mas não tenho certeza de qualquer das formas. Eu acho que fica lindo de morrer. Adoro. Portanto, sim, isso deixa-me feliz. Mas eu não gravei para vocês porque eu acordei muito em baixo, malta. Como vocês podem ver, as minhas sobrancelhas não melhoraram nada. Eu acho que sinceramente ainda parece pior do que estava ontem. Está muito inflamado. Eu tenho feito tudo. Tenho colocado tudo o que a minha dermatologista receitou. E não está a resultar. E então estou um pouco triste. Acordei só para em baixo porque achei que nesta altura já estaria sem borbulhas nenhumas. E estou assim. Já percebi que isto tudo se trata, não se trata de uma alergia, mas sim de uma foliculite. E eu estou a usar as pomadas à noite. Estou a tratar bem durante o dia. Não estou a usar maquilhagem. E não está a acontecer nada. Portanto, eu sinceramente já nem sei se eu continuo a usar a pomada. Se eu trato a pele como uma acne normal com os meus produtos de acne. Se eu faço uma máscara de carvão, que normalmente ajuda muito. Sabem quando vocês não sabem o que fazer. Às vezes já não sei se usar a pomada está a melhorar ou a piorar. Tenho medo de fazer outra coisa piorar ainda mais. Eu estou mesmo naquela, assim, ligeiramente desesperada. E como o meu canal é um canal de boas energias, eu pelo menos quero que ele esteja sempre assim. Acho que não valia a pena estar a filmar, a chorar para vocês. Porque eu acordei mesmo muito em baixo. Agora já estou um bocadinho melhor. Mas, enfim, ainda não sei o que é que vou fazer quanto a isto. Respira fundo. Porque, assim, tudo o que envolve o meu casamento tem sido um caos, como vocês sabem. Eu já quase não casei. Eu já fui para o Brasil de propósito. Não é isto que me vai parar. Mas, ainda assim, é muito chato o que isto tenha acontecido. Mas, pronto. Vou tentar ficar em casa. Vou tentar resolver o meu trabalho sem... Vou tentar não usar maquilhagem sem comprometer o meu trabalho. E, enfim, vamos ver como é que este dia corre. Eu espero, a sério, estou a rezar. Na sexta-feira eu chego aqui e digo que está tudo bem. Está tudo, já passou tudo. Ai, senhoras e senhores, rezem por mim. Mas, é isso. Eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu já vos vou dizendo. Malta, estou a fazer o almoço. Mas, vejam só o estado que está a entrar da minha casa. Basicamente, aqui estão várias coisas que vamos ter no casamento. Isto são águas dos kits ressaca, que já estão ali alguns preparados. Depois, aqui dentro... Deixem-me o que é que eu vos posso mostrar. Aqui temos a nossa caixinha de alianças, que está embalada. Aqui temos a nossa caixinha de alianças. Uns fiozinhos que vamos utilizar no menu, que são tipo uma espécie de corda. Temos umas plaquinhas para as lembranças. Aqui estão as velas, todas que nós vamos ter dentro das lanternas. Nesta caixa... Temos os kits da casa de banho. Nesta caixa temos leques, que vamos ter na cerimónia, caso o calor aperte, não é? Porque é possível em Évora. Depois temos pulseiras luminosas para usar na festa. Temos alguns medicamentos a mais daqui de ressaca. Aqui temos o nosso estacionário, que eu já vos mostrei. Aqui temos mais... Aqui... Cestos. Cestos que vamos utilizar para as lembranças. Uma coisa muito gira, que são os marcadores. Uma coisa muito gira, que são os marcadores para colocar as fotografias na mesa. Não sei se vocês conseguem ver bem aí, mas ele é assim, em forma de tronco. Depois eu mostro melhor. Kleenex para os churões. Então, como vocês podem ver, tem muita coisa. Cá está o meu almoço de hoje. Vai ser alface com nozes. Eu adoro misturar nozes na salada, com bifinhos de peru. Malta, como é que é? Olhem quem chegou, mamis. E qual foi a primeira paragem? A primária. Devemos comprar palmilhas para os sapatos, porque, né? Acho que vamos todos precisar. Pestanas. Pestanas. Finalmente voltaram a flutter. E o que é mais, mãe? Pronto, umas coisinhas dessas. E depois eu ainda tenho que encontrar uma roupa para a minha sessão de noivos, que é hoje, gente. Então, sim. Vamos ver. E a minha mãe ainda precisa de... O que é que está precisando, mãe? Uns sapatos. Sapatos. Minha mãe ainda não tem sapatos. Então, venha daí. Vim aqui ao Tercos experimentar este vestido. Eu já tinha visto no site e tinha achado muito giro para a minha sessão de noivos. E, gente, eu amei. É lindo de morrer. Se vêm que este está um bocadinho grande, estão a ver, porque é o M. Acho que preciso do S. Mas, de resto, é muito, muito giro. E, vejam só, é totalmente a minha cara. Acho que fica o máximo, assim, com... Mesmo com estes sapatinhos, acho que fica mesmo giro. Acho que já tenho um vestido. Tem que ver se o S me serve, mas, de resto, acho que está lindo. Minha mãe vai experimentar os sapatos. Eu estou apaixonada. São super clássicos, bonitos, ilugueres. Só que está pequeno, né, mãe? Não, está... É uma boa conversada com a frente. Experimenta o maior. Quinta-feira e eu estou aqui na Pronovas. Eu vim fazer a última prova do vestido. Última, mesmo, real oficial. E levar o meu vestido para casa, que eu vou fazer hoje. Está aqui a Ró, que chegou ontem de Londres. E, gente, se vocês não têm noção, tipo, a minha noite... Contando, ninguém acredita. Eu ontem torci o pé, quando estava em óbito na sessão de noivos. E ontem à noite o meu pé parecia uma batata. Super inchado, estava preto. Quase que fui para o hospital. Estava mesmo, mesmo, grave. Entretanto, dormi a noite toda com o pé para cima, enrolada em gelo. Volta-ram, tomei tudo o café para tomar. Graças a Deus o meu pé acordou muito melhor, mas ainda assim estou a andar muito pouco. Se não fosse o Carlos, o namorado da Rosália, a levar-me para todo lado, eu não conseguia conduzir também. Nosso cupido, claro. Mas é isso. Hoje vamos à nossa última prova. Este vídeo vai estar no vídeo de vestido de noivo, então vocês vão ver tudo o que se passou até aqui. E o que vamos fazer agora? Vamos para a Épera. Ah, nós agora vamos para a Épera. Vamos levar algumas coisas. Estou assim com estas olheiras gigantes porque eu não dormi nada esta noite. Ainda por cima já tive aqueles ataques de nervos e choros por causa do meu pé. Mas tudo bem. Agora nós vamos para a Épera a seguir. Levar várias coisinhas, surpresinhas, o vestido para já lá ficar, sapatos, essas coisas todas. Depois, nem sei o que estamos a dizer depois. Depois vamos para o jantar. Ainda não sei se eu vou conseguir ir, mas ainda vão ensaiar a minha dança com o David porque ainda não ensaiai nada. Tipo, nós não ensaiamos nada. Nós vamos ser os piores novos do mundo na dança. Mas tudo bem. Vocês vêm conosco. Esta é a nossa situação. Caraca, isto? As guardiãs do meu vestido. Não largo mais. E é assim, gente. O meu carro, o Fiat 500, digamos que não é o melhor para levar o vestido de noiva. Mas tudo bem. Faltam pôr o cinto. Cinto posto. Pronto, agora é assim, como vocês veem há muito espaço livre aqui. Então nós ainda vamos a casa buscar um caixote gigante e mais uns taquinhos de surpresa para levar para a Épera. Não sei bem onde é que nós vamos colocar, mas tudo bem. Estamos indo. Maggie chegou! Diz um oi, Maggie. Já estavam com saudades dela, é? Estavam com saudades dela desde o Bride Squad. Música 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 Olha só a situação. As madrinhas. Quase tivemos baixa todas as madrinhas. Eu, Maggie. Sobrevivi. Maggie, sobreviveste? Claro. Bom dia, véspera do casório. Eu mega gostada, vim aqui comer um pequeno almoço, porque a seguir temos ensaio de casamento, gente, estamos muito chiques, tá? Até a ensaia a gente está tendo. Então, é um cheiro de fome, portanto, viemos comer aqui um iogurtezinho com granola, tudo muito saudável, porque não podemos inchar, né, que só ninguém cabe nos vestidos. O meu, então, aproveita a minha medida, não posso nem engordar uma grama, tá entendendo? Nem metade de uma grama eu posso engordar. Então, pronto, estamos aqui só no cuidado, só no foco e a seguir temos ensaio, portanto, fiquem por aí. You give me love now, unconditional. My heart condition nearly critical. You make me stronger than I've ever been before. But I'm so weak in the knees falling to the floor. Afraid I'll use my self deep in your eyes. Nossa, eu vou tudo de neve. So dry since I'm out of the way. now that you've got me always unmistakable. Oh, oh 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 oh, all the fears... Vamos aqui para o segundo round Que é pra estar tudo bonitinho Vejam só, a moto está tudo aqui Está a ser muito engraçado Hey Danny Say hello for my vlog Hello to you This is the best father-in-law I could arrange I'm the only one Tudo preparado Isabelle, looking gorgeous You're a lucky son Not so fast Está muito engraçado, vocês não estão a perceber Eu estou a adorar a extensão Toda a gente muito empenhada Nesta organização Perfeito, yeah I'm so nervous Não, minha mãe vai estar super nervosa E com aquele salto desse também A minha mãe vai estar assim A minha mãe ouve a música A minha mãe ouviu a música e começou a chorar Girl Então, como é que está? Está tudo entesimado ou não está? Oh, oh Gostei desse passinho Eu não aprendeu, eu não aprendo rápido Lucien, você tem jeans brasileiros ou não? Eu gosto disso, eu desculpe? Você tem jeans brasileiros? Não, não, não Não que eu sei Você não sabe, você não sabe Todo mundo tem jeans brasileiros? Mas, eles não são brasileiros, mas eles têm jeans Os jeans? Não, não, não Aprenda como se mexer o seu bote Não sei se eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Aqui vamos? Você deve ir bem antes, não é? Papi Entusiasmado? Muito Olha ele Olha ele Falta um dia Não sei como é que isto aconteceu Porque eu ainda acreditava como o tempo passou rápido E acho que a minha ficha ainda não caiu mesmo Mas, pronto Eu vou terminar este vlog por aqui Porque eu já Como posso imaginar Deve estar gigante E queria-vos mandar um grande beijinho Dizer-vos que no próximo vlog Eu estava a ser uma mulher casada E vocês, obviamente, vão acompanhar tudo sobre este casório Obrigada por terem acompanhado Vocês são os maiores Chegaram até aqui Depois de um vlog tão grande Nós vamos agora preparar-nos para os welcome drinks Do nosso casamento Eu não sei se eu vou gravar isso ou não Mas se eu gravar Vem aqui para o canal também E é isso Espero mesmo que vocês tenham gostado Este episódio do Revo Casar Esta vida real Cheia de precauços Obstáculos A vida é mesmo assim Um grande beijinho Não se esqueçam claro De deixar um like Subscrever o canal do botão vermelho aqui em baixo Ajudem essa noivinha a chegar aos 150 mil Não é malta? Vamos lá Eu confio em vocês E é isso Nós já nos vemos Um grande beijinho E até ao próximo vídeo Tchau